Coluna Fábio Oliveira Cansei de me calar, diz pivô da separação de Graciane e Belo. O personal Gilson de Oliveira prometeu colocar a boca na botija e expor toda a verdade envolvendo o casal Tudão. Veja também. Advogado de personal acusa cantor de marketing. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais este vídeo e antes de continuarmos, peço seu apoio ao canal, estou precisando muito. Inscreva-se, deixe seu like, deixe sua opinião e assista os vídeos até o final. Então pessoal, no sábado dia 20, o pivô da separação de Graciane e Barbosa e Belo decidiu se manifestar sobre o assunto. O personal Gilson de Oliveira prometeu colocar a boca na botija e expor toda a verdade envolvendo o casal Tudão, depois da Musa Fitness assumir o caso extraconjugal. Cansei de me calar, escreveu em um story do Instagram. Fala galera, tudo bem? Então, venham me pronunciar sobre alguns acontecimentos na minha vida, acho que vocês estão esperando isso. Tenho recebido bastante mensagens no direct, whatsapp, continuou. O fisiculturista completou, se é pedrada que vocês querem, coloquem o capacete que eu cansei de me calar e irei falar toda a verdade. O affair veio à tona na última quinta-feira, 18-4, depois Graciane confirmar a traição e o fim do casamento com Belo. A aproximação dos dois teria chamado a atenção dos outros alunos, que passaram a ver a relação afetiva com Malícia. Uma fonte do veículo contou que acompanhou a amizade da influenciadora com um moço misterioso evoluir para um flerte. A dançarina teria ficado muito encantada pelo homem, deixando transparecer seus sentimentos em público, quando estava na companhia dele. Aconselhada, após o caso extraconjugal ficar insustentável e difícil de conter, Graciane preferiu mudar de estabelecimento, mas, mesmo assim, a distância não teria sido suficiente para afastá-los. A coluna Fábio Oliveira descobriu que o personal guarda alguns segredos do seu passado. Um deles é que ele engravidou uma antiga aluna da mesma academia em que conheceu Graciane Barbosa, mas decidiu que não iria assumir a criança. O caso aconteceu em dezembro de 2022. Em conversa com a coluna, a estudante de biomedicina Marcela Bernardo revelou detalhes da situação. Eu entrei na academia no final de 2021, conheci o Gilson, ele era meu personal, e depois de um tempo a gente se envolveu. Acidentalmente, eu engravidei dele e aí eu procurei ele para a gente resolver a situação e ele não quis saber, falou para eu me virar, que ele não ia fazer nada e que ele era apenas um personal, um estagiário, contou ela. Advogado de personal acusa cantor de marketing. Após ser acusado de causar a separação de Belo e Graciane Barbosa, o personal trainer Gilson de Oliveira resolveu contratar um advogado criminalista para cuidar de seu caso. Joab Sobrinho, que está à frente do caso, usou o Instagram, no domingo dia 21 de abril, para anunciar que o cliente vai contar tudo o que sabe em uma entrevista no canal que leva o nome do criminalista, no YouTube. Em um vídeo postado na rede social, o advogado afirmou que não houve infidelidade, acusou o casal de famosos de usar o cliente para fazer marketing e revelou que o profissional de educação física está sendo ameaçado. Não houve traição. Ali foi uma coisa consensual entre adultos livres à época. Eles estão manipulando, acabando com a vida de um jovem que vive trabalhando com a saúde. Musculação é uma coisa muito séria. Ele trabalha em academia. Ele é um profissional. As pessoas estão manipulando as informações. Ele está sendo atacado, ameaçado, afirmou ele. Em seguida, Joab Sobrinho soltou o verbo. Eles irão responder por todas as atitudes que estão fazendo com o rapaz. Vocês vão ficar chocados como o ser humano faz para ganhar dinheiro. Como eles conseguem destruir a vida de pessoas simples, trabalhadoras por conta de dinheiro e fama? Disparou. E encerrou. Belo não precisava disso, muito menos Léo Dias, trazendo uma situação a público de forma totalmente distorcida, com a inveracidade total das informações. E, assim, nós iremos corrigir todas essas injustiças para que o rapaz possa seguir a vida dele em paz sem essas perseguições e ameaças. Nos comentários, alguns internautas tiraram sarro da situação. Doutor, eu consigo fazer uma medida protetiva para que o Gilson mantenha a distância da minha esposa? Só por precaução, questionou um. Tá manipulando, né, senhor advogado? Então deixa ele dar personal para sua mulher, afirmou outro. Meu filho, terça-feira? Até os boletos chegam mais rápido, comparou uma terceira. Que palhaçada, hein? O mundo está perdido mesmo, que circo é esse aqui? Escreveu mais uma. Ainda teve quem saísse em defesa de Belo. Não creio que o Belo precise de marketing de corno para se beneficiar, declarou uma. Meu querido, Belo não precisa disso. Ele é um ótimo artista e cantor. Me poupe, detonou outra. Para, vai. O Belo com convites esgotados há muito tempo, jamais iria precisar disso. Papelão, moço, postou uma terceira. Então, pessoal, qual a sua opinião? Deixe aqui nos comentários. É muito importante a sua participação e, claro, deixando o seu like vai me ajudar mais ainda. Muito obrigado, grande abraço e até mais, pessoal! Tchau! 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 Tchau!